Alô amigos e amigas do YouTube Vamos dar início a nossa segunda peça do tutorial da montagem da morsa Nós vamos desenhar agora o mordente móvel da morsa O arquivo em PDF está no meu canal, vocês podem baixar Nós temos o exemplo dele aqui, para seguir o desenho E vamos continuar Estamos no Eventor, vamos começar um arquivo novo Pegar Standard Milímetro E vamos iniciar o desenho Vamos conferir aqui no PDF Nós vamos desenhar este contorno 45, 64 mais as dimensões do rebaixo Vou pegar Sketch 2D, vou selecionar o plano XY E vou fazer o meu desenho Tenho o ponto inicial Origem Center Point Vou vir com o mouse no Center Point E sair um pouco para a esquerda Mantendo o alinhamento com o Center Point Notem que tem uma pequena linha tracejada Vou dar início aqui Desenhar a linha Para o lado direito Dar um clique Não vou me preocupar com a medida Vou para cima Outro clique Para a direita Outro clique Desenhando a linha Para cima Outro clique Para a esquerda Outro clique Para baixo Alinhando com esta linha Que eu já desenhei Note que a hora que eu paro ali Ele me dá uma referência Uma linha de referência Eu deixo a linha reta Vertical E dou um clique Vou para a direita Ele vai alinhar Com esta linha de baixo Dou um clique Venho aqui E dou um clique Fechando o comando Do meu perfil Vou clicar no front Para colocar na tela Arrumar o zoom E vou adicionar as medidas Pegar dimensão Vou clicar nesta linha Trazer para baixo Dar um clique Vamos ver quanto é a dimensão No pdf 16 Vamos voltar para o inventor Vou entrar com a 16 E clicar Confirmando Vamos dimensionar outra linha Continuando na Opção dimensão Clico nesta linha E nesta linha Saio para o lado E clico aonde Desejo colocar a cota E vou entrar com 9 Só confirmar No pdf 9 A próxima dimensão 45 E 64 Aqui Vamos voltar para o inventor Um zoom Um pouquinho Para ajeitar Continuo na dimensão Pego a linha de baixo Clico na linha de cima Saio para o lado Dou um clique Onde desejo Deixar a dimensão Entro com a dimensão 45 Confirmo Do mesmo modo aqui Clico na linha Levo para o lado E digito 64 E aceito a medida O meu desenho Não está posicionado No centro De referência Do inventor No center point Vamos ajustar Isto aí Então a primeira coisa Que eu vou fazer É pegar aqui Comando de constraint Coincidente constraint Eu vou me aproximar Da linha aqui Eu tenho o center point Do inventor Se eu passar o mouse Em cima da linha Eu vou ter o meio Da linha Que é esta Bolinha verde Está me indicando Que é o meio da linha Eu estou na restrição Coincidente Então eu vou coincidir O meio da linha Com o center point Do inventor Pronto Ele me alinha Uma linha A linha já está restringida Ela muda de cor Significa que ela está Horizontal E está dimensionada Do mesmo modo Estas outras aqui Está vertical Está vertical E aqui horizontal Com medida de 9 Eu vou voltar Para o Restrição coincidente Eu vou pegar Restrição igual E vou falar Que esta linha É igual A esta linha Então ele me posiciona O desenho No centro De origem Meu desenho está centralizado Isto é muito importante Na hora de fazer a montagem Na montagem Eu vou usar o centro Da peça Depois nós veremos Isto aí No tutorial de montagem O meu rascunho Está feito Vou acabar com o sketch Encerrar Vou clicar no home E clicar duas vezes No rolete Para trazer o zoom Na tela Vou salvar O meu arquivo Nós estamos Na pasta Morsa E eu vou colocar aqui Mordente Móvel Mordente Móvel E salvar Agora eu vou fazer O extrude Vou pegar o comando Extrude Ele já seleciona O meu perfil E eu vou entrar Com a medida Que eu desejo No caso Vamos dar uma olhada No pdf A medida Que eu tenho Desenho deste perfil É 10 Então eu vou entrar Com 10 Volto para o inventor Como ele já me oferece A medida de 10 Eu vou aceitar Ok E é este lado Que eu quero Não vou mexer Na direção Ok Está concluído O meu desenho inicial Vou clicar em save O meu perfil inicial Da peça Mordente Móvel Está feito Vamos continuar Desenhando O próximo perfil Vamos dar uma olhada No pdf Vamos desenhar Este perfil Temos aqui O ângulo 33 Dimensão de 9 Dimensão de 7 16 Raio de 16 Diâmetro de 12 Vamos voltar Para o inventor Pegar Sketch 2D Clicar Nesta face Onde vai ser O sketch Vou clicar Em front E aumentar Um pouco o zoom Pronto Aqui está ótimo Vamos lá Primeira coisa Eu vou desenhar Uma linha Para dizer Onde vai ser O centro do raio Que eu vou ter Aqui em cima Uma linha De centro Eu espero Ela ficar Com vertical Tem o símbolo De vertical Do lado Vou clicar Aqui Botão direito Ok Seleciono A linha Vou transformá-la Em linha de centro Vou vir aqui No menu superior Na barra Clicar em centerline Pronto A linha Mudou para centerline É uma linha De referência De auxílio Ao desenho Eu vou desenhar O círculo Na ponta Dessa linha Que eu acabei De fazer Vou desenhar As linhas Do meu perfil Vou pegar Aqui na tangência Fugir do quadrante Para não ficar Amarrado no quadrante Aqui está bom Vou vir para cá Conforme o movimento Aparece o símbolo De tangente Lá em cima Então vou deixar Mais ou menos aqui E sair para a esquerda Fazendo outra linha Do perfil Deixo ela reta Horizontal Clico aqui Do mesmo modo Do outro lado Vou clicar Aqui na tangência Sair para o lado Quando eu vim Aqui embaixo Ele já me pega A referência Dessa linha O inventor Me dá a referência Então tangente E a referência Clico aqui Saio para a direita Desenho a linha Na borda Quando eu clico Em cima de uma borda De alguma outra linha Ele encerra O comando linha Temporariamente O comando está disponível É só continuar fazendo Então vou continuar Desenhando o perfil Em cima desse contorno É uma maneira De fazer o desenho Então vou vir aqui Vou desenhar linha Neste canto Ele continua Desenhando linha Vamos lá Outro canto Continua Outro canto Continua Outro canto Quando eu chego No canto Ele aparece A bolinha verde Outro canto Outro canto E vou fechar Aqui em cima Está feito O meu perfil Vamos dimensioná-lo Primeiramente Vou dar um trim Pegar o comando trim Cortar o excesso Que eu não preciso Este lado Este lado Aqui já está Restringido Esse perfil Ele pegou em cima Das linhas do contorno Eu vou dimensionar O restante do perfil Então aqui Desta face Até esta linha É 7 Vou entrar com 7 Ok O raio do círculo É 16 Vou entrar com 16 Ok O centro do círculo Vamos olhar no PDF É 29 Então vou clicar na linha Sair aqui Está bom Não preciso colocar lá fora Se eu quiser Eu coloco lá fora Vamos deixar lá fora É mais visível Entrar com a medida 29 Confirma As linhas estão restringidas A linha que restringe Ela fica de outra cor Ela sai do azul claro Para o azul escuro Então vou colocar o ângulo Para fechar Estas duas linhas Ficar Restringido Então vou clicar Nesta linha Continuo na dimensão E na linha de centro E vou sair com o ângulo O ângulo é de 33 Vamos voltar lá 33 Ok Do mesmo modo Deste lado A linha de centro Na linha inclinada 33 Ok Fechou Eu vou fazer o círculo Aqui dentro Manda o círculo Desenho o círculo Vou ver a medida no PDF Diâmetro de 12 Vamos voltar para o inventor Dimensão Clico no círculo Vou para o lado Coloco a medida no desejo E entro com 12 Confirma Está pronto o nosso perfil Encerro o sketch E vou fazer a extrusão Pego o comando Extrude Seleciono o sketch Que eu quero Fazer a extrusão Ele deixa realçado Cliquei Ele já me Joga para um lado No caso aqui Está 10 Eu vou precisar De quanto Vamos ver no PDF Eu vou precisar De 22 Volta para o inventor Vou entrar com 22 Ok Vou clicar no home Dois clique e ajustar na tela Salvar o desenho Até este momento Vamos fazer o furo Para travar a barra roscada Que vai neste furo da peça Vamos ver no PDF Nós temos o furo aqui em cima Está aqui nosso Isométrico É um furo com uma Rebaixa de 10,5 Por 4 E a rosca M6 por 1 O centro do furo é 22 E no meio da peça Eu vou pegar sketch 2D Clicar nesta face Aumentar o zoom um pouco O furo vai ser mais ou menos Nesta posição Vamos fazer Vou pegar O comando Point Alinhar com o meio da peça A linha tracejada Azul Nos mostra que estamos alinhados Dar um clique Eu coloquei o meu ponto Eu vou colocar uma medida Então daqui Até o ponto Vamos confirmar 22 Então eu entro com a medida 22 Ok Vou sair da dimensão Botão direito Ok Vou clicar no ponto E mover Para ver se está se movendo Ele não está restringido Na dimensão Vertical Vamos colocar Então eu pego o vertical Clico no ponto E clico no centro Da peça Pronto Restringiu o nosso ponto Botão direito Ok Saio do comando De restrição Vou clicar no ponto E movê-lo Para ver se está fixo Está fixo Mudou até de cor Então o nosso centro Do furo está colocado É uma maneira de fazer Poderia fazer direto No furo Mas vou fazer dessa maneira Neste momento Termino o meu sketch Vou pegar o comando Role Ele abre a janela De role O local do furo Ele já está Opção padrão Pegando o sketch From sketch Que é o desenho Que eu acabei de fazer No centro do furo Eu vou vir para a opção Rebaixado Pegar a opção Com rosca E vou definir O tamanho da rosca E o rebaixo Então o rebaixo aqui Tem 10.5 Por 4 De profundidade O furo Eu vou colocar 18 E a rosca Eu vou colocar 16 Que é o suficiente Para passar até o furo Aqui O tamanho da rosca Vou escolher aqui Lanze métrico Pegar o tamanho da rosca M6 Está ok Tudo De acordo com o desejado Vou dar ok Está feita a minha rosca Vou salvar O desenho Vou fazer os dois furos Embaixo da peça Vou dar uma olhada No PDF Eu tenho um furo De M6 Por 1 Profundidade de rosca 10 Profundidade do furo 12 E o centro Deste furo Está no meio da peça Vamos lá Vou vim em front Posicionar minha peça Clicar nesta seta Embaixo Para girar a peça Dois cliques Para ajustar a peça Na tela Vou fazer um sketch Do furo Da mesma maneira Do anterior 2D sketch Clico nesta face Vou puxar aqui Um pouquinho Vou desenhar o meu sketch Usando a opção Point Pego o point Tem o centro Da peça O meio da peça Então um centro Vai ser aqui E o outro Aqui em cima Vou fugir do furo Lá de cima Para não pegar A superfície dele Vou entrar com a dimensão Então desta face A esta face É 8 Clico para confirmar Desta face Até o outro ponto Clico aqui 16 Ok Vou colocar Restrição vertical Nos dois pontos Para ficar em relação Ao meio da peça Venho restrição vertical Vertical constraint Este ponto Em relação A este ponto Novamente Estou no comando Restrição Vou restringir este ponto Em relação Ao ponto central Da peça Muda até de cor Já estará restringido Vou terminar Meu sketch Vou pegar o comando Role O local já está escolhido From sketch É o desenho Que nós acabamos de fazer Furo Vou selecionar Furo com rosca A terceira opção Vou colocar a medida Do furo 12 Comprimento Profundidade E 10 De rosca Vou selecionar O tipo de rosca Métrico Vou selecionar O tamanho da rosca M6 E está ok A nossa rosca Só confirmar Está feita A nossa rosca Vou pegar o comando Orbit Girar um pouquinho Está a nossa rosca Aí Botão direito Saio do orbit Ok Vou clicar no home E dois cliques Para ajustar Na tela Está pronto O nosso Furo com rosca Vou salvar Até o momento E vou executar O comando Fillet O raio é 3 Já está definido Não preciso mudar É só selecionar Os cantos Que eu quero aplicar O fillet No caso este E se eu passar O mouse aqui perto Esta outra linha Não preciso girar O modelo Então esta linha Este canto Com este outro canto Está feito O comando Fillet O comando O fillet carrega Muito o desenho Então é melhor Deixá-lo para o final Da peça Vamos salvar O trabalho E está pronto A nossa peça Mordente móvel Até o próximo Tutorial Tchau 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 Tchau